O Paulo sabe que uma figura tem 40 cm² de área total. A planificação abaixo tem arestas de 5 cm e 2 cm. Será que a planificação pode representar a figura? Vamos ver se percebemos o que isto quer dizer. Dizem-nos que tem arestas com 5 cm. Então, esta é uma das arestas com 5 cm e sabemos que há outras arestas de 5 cm, porque todas as arestas que têm esta marca dupla têm 5 cm. Esta também tem 5 cm, esta também tem 5 cm, esta também tem 5 cm e estas duas arestas aqui também têm 5 cm. Também temos algumas arestas de 2 cm. Então, esta tem 2 cm e todas as arestas que têm uma marca simples como esta também vão ter 2 cm. Então, todas estas arestas, todas as restantes, vão ter 2 cm. Não nos pedem para fazermos isto no problema, mas é sempre divertido começar com uma planificação como esta e tentar visualizar o poliedro que ela representa. Parece muito óbvio que ela representa um prisma retangular, mas vamos mesmo desenhá-lo. Se dobrássemos este lado para dentro e este neste sentido, conseguem perceber que esta é a nossa base? Vamos dobrar este para aqui e este para cima e este vai ficar no topo, este é o topo. Este poliedro vai parecer qualquer coisa como isto. Temos a base, temos a base que tem um comprimento de 5 cm. Deixem-me fazer isto noutra cor, vou fazer numa nova cor. Esta é a nossa base. Esta medida aqui, até posso pôr a marca dupla se quiser, 5 cm. E esta é, obviamente, a mesma medida que esta aqui em cima. Agora, quando dobramos este lado, vou fazer isto a laranja. Quando dobramos este lado, pode ser este lado aqui, com arestas de 2 cm. Então, temos aquele lado ali. Quando dobramos este lado para dentro, este pode ser aquele. Este é aquele lado ali. E, claro, quando dobramos este lado para dentro, deixem-me mudar de cor. Quando dobramos este lado para dentro, é este que está mais ou menos de frente para nós. Então, este é aquele lado ali. Vou pintá-lo um bocadinho melhor. Depois, podemos dobrar este lado para dentro, que corresponde a este lado. E depois, obviamente, temos o topo. Este é o topo. E o topo, obviamente, tem de ficar no topo do prisma retangular. Então, esta é a figura de que estamos a falar. Tem 5 cm de comprimento, tem 2 cm de altura e 2 cm de largura. Vamos voltar à questão inicial. Será que a área de superfície desta figura tem 40 cm²? Bem, a parte boa desta planificação é que ela nos mostra toda a superfície da figura. E, por isso, só temos de perceber a área de cada uma destas secções e, depois, somá-las todas. A área de cada uma destas superfícies. Qual é a área desta aqui? Vai ser 5 cm vezes 2 cm. Então, vai ser 10 cm². O mesmo para este, vai ser 5 por 2, 5 por 2. Este aqui é 5 por 2. Então, estes têm todos 10 cm². E este também tem. Tem 5 de comprimento por 2 cm de largura e, por isso, vai ter 10 cm². Estas duas secções aqui têm 2 cm por 2 cm e, por isso, cada uma vai ter 4 cm². Então, qual é a área de superfície total? 10 mais 10 mais 10 mais 10 dá 40. Mais 4 mais 4 dá 48 cm². Então, será que a planificação abaixo pode representar uma figura com 40 cm² de área total? Não. Esta planificação representa uma figura com 48 cm² de área total. Para a planificação, a maior parte da sua figura com 40 cm² de área total. Não, vamos lá. E aí, 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 vamos lá.